Oi pessoal, estamos aqui de volta com o nosso game Asphalt 8 Aí no fundo está o nosso carro Aston Martin DB9 O mais top né Vamos continuar aqui pessoal, no nosso modo campanha Está na quarta temporada Elite Sai anúncio Vamos jogar aqui na Islândia Duelo Esse carro ali corre lento né, mas como é a máquina Corre lento, meio estranho né Corre pouco, mas como é a máquina Não pode devidar de nada né, se tem dinheiro infinito Muito bonito o gráfico né pessoal E essa pista aqui parece que é o contrário Vai dificultar aqui as coisas né O carro já está lá na cara do caramba E aí E aí E aí Eu nunca passei por aqui pessoal Estou seguindo ele aqui Vamos ver onde que eu vou sair né Está difícil chegar nesse carro hein Está 297 Essa praga ali Essa praga ali não corre nada Só uma máquina Fala aí com vocês que a máquina rouba Tem dinheiro infinito para melhorar o carro dela E aí E aí E aí E aí Como é que esse carro está conseguindo acompanhar aí Vocês viram lá Velocidade máxima dele é 275 Eu estou a 300 por hora O maldito está seguindo eu ainda Uma roubadeira mesmo São duas voltas Que legal né Agora eu não vou saber Fazer o que esse cara fez ali Dentro daquela caverna não Agora eu fui para o lado errado já Ai meu Deus do céu Ele não sai da cola Está meio difícil meu pessoal Fazer um pouco de propulsão aqui Porque ele está Grudado nele Está na cola Que eu não possa ficar nervoso Tem que estar na calma Tranquilo Agora sim Comer o poeira Sumiu lá no mapa Se ferrou o maldito Esse carro nosso é muito top Vem o Aston Martin E aí E aí E aí Aqui, Modo Clássico, Categoria B, Riviera Francesas, o que tem que fazer aqui primeiro? 6 corridas perfeitas, ileso, não pode bater, o negócio de ficar ileso é tenso, ainda mais que esse tanto de carga aqui ainda, mas não são 6, não é 8 que é o normal, mesmo assim é ruim. Nossa, o carro que está na minha frente ali gente, que carro doido. Começou a bater, ele deve correr demais aqui, carro doido. Nossa Senhora, sai da minha frente gente, que vai cair a ação. Nossa, o ônibus. Vai da frente praga. Só eu que bato, nossa, nu, pegou o ônibus. Olha o que que o meu carro arrumou aqui gente. Entendi não, o carro virou sozinho, olha que vai cair a ação. Por causa dessa bateria infernal. Vamos lá. 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 Perdi uma estrela à toa Celular doido Nossa senhora Ônibus filho da mãe Agora ele está desaparecendo Com os outros carros passarem É uma roubadeira mesmo Essa máquina Sai da frente Praga Cadê o primeiro colocado? Já virou fumaça Mentira O cara bateu E eu que me ferrei Nossa senhora Esse negócio de bater nos carros Que já está morto Está foda Porque quando O meu carro acontece isso Ninguém bate em mim A máquina está usando Isso de artifício Para Malandragem Está usando a malandragem Segundo lugar Já sumiu também Só está o Terceiro aqui Primeiro lugar Não consigo nem ver Onde que ele está Vamos ver O que é que Fica aqui no cantinho Tem que repetir Essa pista Você vai roubar Você vai roubar a leira Em cima de mim Aqui não dá Não Duas voltas Sempre que tem Duas voltas Tem É foda Quando tem duas voltas Dá um replay Aqui Se você segurar O volante Na posição central Durante Alguns segundos Você para De derrapar Beleza Vamos lá Agora Concentrar Aqui Pegar Seus Turbo Eu vou Pegar Só vocês Vem Agora Sai 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 Nossa senhora Trisquei Trisquei Ali Vem Quando eu não Bata Não bate Eles não Bate Também Tudo na cola Fica Isso é só Aqui no meu rosto Nossa senhora Quase que eu bati Imagina Vai dar a frente Satanás Esse carro azul Ele corre muito Achei que aquela Aquela Maquilar Ia dar trabalho Pra mim Que tá dando trabalho Essas porra Nossa senhora Nossa senhora Bater 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 Passa mil Carro Na minha frente Tchau 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 Os malditos bateram lá atrás Só que eles Só que eles A aceleração deles Não tem lógica Não Muito rápida A retomada De velocidade Desse É rápida Demais Não é igual a minha Não A minha É muito lenta Nossa senhora A acelera A acelera Não deixa ninguém passar A acelera Consegui pessoal Consegui Nossa senhora Que sufoco O carro Tava grudado Em mim O outro carro Nossa Na cola O coração Até acelerou Aqui Que que é isso Agora esse Tomou uma lição Fiquei ileso Não bati Ganhei uma estrela Pra não ter batido Nossa senhora O coração Tá até acelerado Aqui pessoal Essa sim Corrida de respeito No Tomar o otários Agora aqui Moda eliminação Na saia Na China Ah não É na Guiana Francesa Sai WhatsApp Dá sossego Não 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 Vou tentar Fazer nada Desse Estranho Pirueto 360 Vou só Chegar em primeiro Pessoal Porque Depois eu tento Ganhar Essas estranas De fazer 360 E pirueto Nessa pista Nessa pista Nessa pista Qualquer Vacilo Você já era Quantas voltas Não fala Quantas voltas Aqui né Deve ser só Uma volta Mesmo Sim Espero Guiana Francesa Ó Mudou A entrada Deve estar Começando ao contrário Começando Em outra parte Do Da pista Né Aquecimento O que é isso Ah é Moda iluminação Estou aqui Viajando Quantas voltas Tem Tem volta Nenhuma É uma Moda iluminação Ó Eu viajando Na maionese Querem passar Dentro Do negócio Esses carros gigantes Aqui Nossa Consegui Passar Debaixo Dessas Pragas Acelera Que tem Chegado No primeiro lugar No primeiro lugar Nenhuma 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 Pica da galáxia que eu não consigo chegar nele nem a pau não vou conseguir chegar nele não melhor que nada né pessoal segundão esse filho da mãe não bate nem a pau olha o gráfico pessoal muito bonito o gráfico desse jogo cada vez gostando mais esse carro nosso também ah eu com um carro desse gente que que é isso ela devia ter passado por aí pelo meio eu vou tentando conseguir bom pessoal cheguei em segundo né como combinado são três pistas né chegando entre os três primeiros colocados vocês viram que eu tô melhorando né consegui chegar em dois primeiro lugar e um segundo eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa seu like aí pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo youtube se não é inscrito no canal se inscreva e se já é inscrito continua seguindo o canal que sempre vão surgir vídeos novos pra gente curte bastante aí e vou fazer vídeo de outros jogos também vários jogos novos que eu tô comprando aqui e desse jogo também né claro até mais pessoal tchau tá Loga eu tô e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí